Sabe o que que é? É que a minha empatia queria acabar com essa hegemonia De quem faz apologia à sociopatia De quem tá tentando ter a mente fria De quem tá tentando ter a mente fria Quase todo dia falando da minha vida Sobre aquilo que eu queria Disseram que eu não podia, que eu ia entrar numa via Mesmo pensando em utopia que o mundo ignoraria Mas é que a minha empatia queria acabar com essa hegemonia De quem faz apologia à sociopatia De quem tá tentando ter a mente fria Mas é que a minha empatia queria acabar com essa hegemonia De quem faz apologia à sociopatia De quem tá tentando ter a mente fria Tentando aqui te mostrar essa analogia Em meio aos amigos que nos fazem companhia Tentando formar a família com um coração feliz Tipo nostalgia Mas é que a minha empatia queria acabar com essa hegemonia De quem faz apologia à sociopatia De quem tá tentando ter a mente fria Mas é que a minha empatia queria acabar com essa hegemonia De quem faz apologia à sociopatia De quem tá tentando ter a mente fria É que ninguém nota agonia Que todo mundo fala que é autonomia Te trazendo assessoria de coisa do mundo perfeito Que na real não tem valia Mas é que a minha empatia queria acabar com essa hegemonia De quem faz apologia à sociopatia De quem tá tentando ter a mente fria É que eu já tô cansado De tanta hipocrisia Que nem mais parece defeito e sim anomalia Ou quem sabe até demagogia Porque todo mundo tem uma fobia Todo mundo tem uma fobia Todo mundo tem uma fobia Medo todo mundo tem 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL